O motobombo, tudo caladinho, só que é sempre que vai pegar as mangueiras ali, gente. Aí tá aí pra mim, gente. Tem que prever, não 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 tem que prever. Não, não, cara, não vai ter, o pessoal não trouxe na avançada. É, vai ser por circuito. Mas foi que, ó, não tem que prever. Mas foi que, ó, não tem que prever, não tem que prever. Mas foi que, ó, não tem que prever, não tem que prever. Um incêndio ocorrido aqui na rua Segipe, no bairro Caixa d'água. Queimou essa casa aí que já estava vazia há mais de duas semanas que ninguém morava mais nela. Um incêndio que em dez minutos veio a destruir essa casa aí. vamos ver. E aí Tchau.